Olá, Amadei, tudo bem com vocês? Sou Quitera Félix, você está conectada no canal Quitera Félix Olha aqui mais um dia na feira de Santana do Ipanema Olha, hoje a feira está animada, muita gente aqui na feira O homem derrubou o capacete Olha, olha a banana aqui, quanto é que está a banana hoje? 6? 8? 6,5 Ali é o frango Onde a mulher está anunciando Né, amados? Aqui, ó Oxi Vamos aqui Chega, que eu só estou filmando cabeça Olha que colorido, bonito, né? E olha aqui a melancia Olha Aqui tem melancia, que Deus venza, ó Oi, cara Oi Daqui a pouco eu não subi Nunca mais eu tenho filmado aqui a feira de Santana do Ipanema Deu saudades e hoje eu resolvi filmar Mostrar a vocês De todo lugar Do Brasil E até mesmo de outros países Que gostam de assistir o canal O meu canal Que eu mudei o nome Como vocês já perceberam Coloquei agora o meu próprio nome Que terem a Félix Hoje a feira está bem animada Muita gente Deve ser dinheiro muito Olha aqui, ó Bora, cuida aqui Aí, tá aqui pichinchando Compando banana Banana tá meio cara Tá pichinchando aqui, ó Aí gosta mesmo de pichinchar, viu? Eita, meu Deus, ó Olha aqui Fiz bancas bonitas Acrescentei até o S Aqui, ó Eu e tu Eu tô filmando eu mesma aqui, ó Andando na feira, uai Ave Maria Ave Maria Que diabo é isso, ó Aqui tem de tudo Aqui tem de tudo Vou comprar o quanto que tem Comprar o quanto que tem Eu não consegui Os quento Mais melancia Manga Ah, tem a minha ficha Olha, comecei a gravar lá de cima Estou aqui já na parte de baixa Já próximo ao mercado da carne Ali o mercado da carne E é isso É famoso Aqui, ó Aí, é Diretamente do canal Quitéria Félix Aqui, ó Qual o preço da banana? Sete reais Sete? Isso Tá bom Tá bom, obrigada Tá bom, obrigada Tá bom, obrigada Vamos E aqui o mercado da carne, ó E aqui dando sequência à feira Feira livre, né? E a promoção da mafisa vírgula continua O melhor frango da cidade Com a melhor higiene E a melhor qualidade Só na mafisa vírgula São 27 anos de tradição Vem me conferir Vem me conferir Láfisa vírgula 27 anos Com você Vamos Se gostaram do vídeo Se gostaram Se inscreva no canal Se não for inscrito Deixe seu like Ative o sininho E é isso aí Tchau, tchau Beijos E até o próximo Tchau